O que você acha que falta para isso acontecer, Luciano? Aliás, não acontecer. Vou extinguir isso. Lógico que a gente não conseguiu extinguir nunca isso. Mas é falta de treinamento, é falta de parar, ou seja, tem a terceira que eu quero trazer. Isso é simplesmente falta de segurança de quem morreu. Alô? Deu uma travada, aí voltou. Eu acho que todos esses fatores contribuem de alguma forma, Frederico. Existe o excesso de confiança. As pessoas às vezes estão tão acostumadas a fazer uma atividade rotineira que acham que nunca vai dar um problema. Ah, sempre fiz assim, nunca trouxe nenhum problema. Eu sempre sabe que a atividade está expondo ela a um risco, mas ela insiste em fazer daquela forma porque nunca trouxe um problema. Até o dia que acontece. Infelizmente é isso que ocorre.